Mais de 30 mil vagas em todo o país. Se você é do tipo concurseiro que sonha com a estabilidade do emprego público, 2018 é o ano. Os cursinhos estão lotados e a dica é estudar, e muito, porque a concorrência também é grande. Há dois anos, o analista de sistemas, Ilo Martins, estuda para concursos públicos. Como ele trabalha o dia inteiro, se prepara em casa, assiste as aulas pela internet e aproveita até o horário do almoço para estudar. Eu organizo bastante meus horários. Organizo como eu faço isso. Acordo 4 horas da manhã, estudo em média até as 6 da manhã. Depois eu tomo banho, tomo meu café e vou trabalhar. Largo às 17, uso também o meu horário de almoço para estudar e uso à noite e às vezes à madrugada. Aqui neste cursinho, os alunos estão atentos aos detalhes. Grifam, escrevem as dicas e não perdem tempo. A expectativa é conquistar uma vaga e ser funcionário público. Para isso, eles têm que estudar. Como eu trabalho e tenho filho, então tento, no máximo, o tempo que eu tenho, estudar. No mínimo, duas horinhas e, no máximo, se eu tiver tempo, três a quatro horas seguidas. De acordo com a professora e empresária Mônica Camerino, 2018 é o ano das oportunidades. São mais de 30 mil vagas em todo o Brasil. Em Alagoas, pelo menos seis concursos públicos devem acontecer este ano. Como é o caso da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, a controladoria do Estado, a própria Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público do Estado, que a qualquer momento sairá o edital. Se eu for falar aqui, não para, é Bicé. Então, a oportunidade é essa. A expectativa é grande. Futebol. Amanhã tem CRB e São Paulo no jogo de volta pela Copa do Brasil. E nesta quarta também tem CSA contra o Asa, na primeira semifinal do Alagoano. Júnior Leal, conta pra gente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde pra você, Sabrina. Um salve, salve pra quem sempre assiste a gente. É, meu irmão, amanhã o bicho pega. Amanhã a gente vai ter a primeira partida da SEM do Estadual. Bota na tela aí que hoje... Hoje... Pera aí. Daninho, bota a música de atenção pra mim, que eu tive uma ideia. Bota a música de atenção que eu tive uma ideia. Será, meu pai do céu, que hoje eu vou conseguir tirar um palpite do Emerson do que que vai acontecer amanhã? Ou ele vai fugir novamente? Mas, dia, vou pra aí. Eu vou pra aí. O pai tá indo pra aí. Vai, pai, vai. Tô indo pra aí. Olha, olha. Pega aquele cara lá no fundo. Pega. Isso. Pega a cara dele lá no fundo. Isso. Será que hoje ele vai correr do pau? Ou ele vai falar realmente o que ele acha? Muda a música. Muda a música. Amanhã, Asa e CSA, meu parça. Boa tarde. Olha, esse rapaz, boa tarde pra todo mundo, os amigos de casa. Você foi engolir o Clónda ontem? Você tava com a sua foto aí na internet, os caras de internet. É, rapaz. Chamando o campeonato de rural. Tô me fazendo... Tô me fazendo ficar mais famoso ainda. O pai gosta. Vai lá. Mas é campeonato rural, né? É campeonato rural. É, porque é campeonato bom, realmente, de qualidade ao Nordeste. Eu não vou tirar o mérito do campeonato estadual. A gente sabe que, realmente, tem um poder muito grande e íntimo pra todos os clubes. Mas a federação não tá valorizando. Os gramados são ruins. As viagens são péssimas. As agressões aos jogadores. É a paixada. Falta muita coisa aí que tem que melhorar nesse campeonato estadual. É o seguinte, Asa e CSA, Emerson. Você poderia descrever o que pode acontecer nessa partida? Quem você acha que, desses dois clubes, é o franco favorito pra passar pra final? Olha, é um jogo que abre a semifinal pra grande vaga na final do campeonato. O CSA, ele tem dois desfalques pontuais. Mas, inclusive, o Leandro Kiva conhece muito bem jogar lá no estádio Coração da Mata Fonseca. Treinava todo dia quando jogava no Asa lá, né? De repente, o técnico Marcelo Cabo poderia utilizar o preço desse jogo. Mas ele tá fora. Tá descartado até pela contusão que teve contra o Zagueiro jogando lá em Pernambuco. Ou a outra baixa no time do CSA. É o Zagueiro Rony. Estreou e, aparentemente, é um bom jogador. Mas já tem problema no joelho. Tá fora e deve demorar. O Zagueiro Roger, que foi titular contra o CRB. E você vai sempre basear o time do CSA no time que jogou contra o CRB. Porque, a princípio, é o time titular, aquela formação. E o Roger também tá fora. Mas, mesmo com esses desfalques, o CSA, na minha avaliação, é favorito. É a impressão atual conjuntura que o CSA tem. Que o Asa também, pelo poder de investimento, pela formação do time. O CSA vai ser favorito jogando contra o Asa. Jogando em Arapiraca, vai ser jogando contra aqui. Jogando aqui, em Maceió. E numa condição normal de temperatura e pressão. O CSA ganha o jogo amanhã em Arapiraca. Tá vendo que eu disse que não ia pipocar? Pra mim, o CSA ganha o jogo amanhã em Arapiraca. Agora é brincadeira, hein, mais dia? Brincadeira, eu faço toda a polêmica pro cara aqui. Bota uma música de intenção. E ele já dá o palpite dele. Era pro final, rapaz. E aí, você... Brincadeira. É o seguinte. Então, bota a música de intenção de novo, Daniel. Bota a música de intenção de novo. Que agora vai ser, realmente, um assunto que... De tantas idas e vindas, né? Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que tá aqui, quer sair. Mas tem jogador que foi reintegrado no grupo. Já faltou treino. Já mostrou que tem qualidade. Mas, depois de um bate-papo com a diretoria, enfim... O Jó Wilson foi reintegrado com o elenco da equipe do CSA. Emerson, o que você acha dessa situação? Você, com o papel de diretor do CSA, aceitaria reintegrar o jogador dentro do elenco? Olha, eu passei essa informação ontem na rádio, acho que no meio-dia. Se alastrar, alastrou aí a informação pelos sites. E, na verdade, esse jogador... E aí, até noticiou que ele tinha faltado no treino de duas vezes. Você falou isso ontem, em meio-dia? Foi. Rapaz, é um cara que tá sempre o furo ao Emerson, velho. Não, escute. De reportagem. Olha, o jogador, a informação que tinha surgido é que ele tinha faltado no treino de duas vezes. Só que depois foi futucando, futucando, quando ele tinha faltado cinco vezes. Ixi. E, por você, você dispensa o jogador por indisciplina, porque faltou no treinamento. Aí, você agora, aceita o jogador de volta. Você faz isso. Quando o cara é acima da média. Quando o cara é um jogador extraordinário dentro de campo e tem um extracampo ruim. Gosta de balada, sai para a noite, esse negócio todo. Só que o Jô Wilson é um jogador comum. Igual o Jô Wilson, tá cheio por aqui no interior do estado. Tá cheio. Cheio. É um jogador comum. Vestindo a camiseta do CSA nas partidas que ele jogou, ele não foi absolutamente nada. Você foi analisar o currículo dele das passagens de outras equipes que ele passou. Porque ele é novo, tem 20 anos só. Ele nunca fez nada extraordinário. Então, você fazer um tratamento diferenciado para um jogador que dentro de campo não é nada fora do comum, você está dando tiro do pé. Primeiro, que os outros jogadores que estão no elenco ficam observando. O cara faltou, o cara saiu, os caras aceitam de volta. Você acha que com essa atitude perde o elenco? Não é que perde o elenco, mas você tira a força, né? Inclusive da diretoria, de quem mandou o cara embora, quem dispensou por disciplina. Porque uma notícia como essa, quando você tira o jogador do elenco no meio de uma competição, você vai dizer para os caras, você vai dizer para o capitão, vai dizer para a liderança, tiramos o Júnior, porque ele faltou 2, 3, 4, 5 treinos e não serve para ficar aqui. Aí quando chega amanhã, os jogadores viram que o cara está lá, então se dá no direito e fazia a mesma coisa. Eu acho que a diretoria do CSI apisou na bola, não era para voltar. E repito, ele é um jogador comum, pode chegar nessa sequência do campeonato e arrebentar, pode. Porque quem tem que arrebentar é ele que vai estar no campo, não sou eu. Mas pelo que ele já mostrou, o produto final dele até agora é ruim. Não é de um jogador extraordinário para você passar a mão na cabeça e perdoar. Uma, duas, três, faltou 5 vezes no treinamento e você aceita o cara de volta? Foi um ponto fora da curva para a diretoria. Eu acho também que errou a diretoria do CSI, eu concordo com o Emerson, que isso é fato raro, mas eu concordo com o Emerson no dia de hoje. E acho também que falhou, porque você perde a mão do elenco. Porque quando você dá uma vazão para um jogador como esse, que é o João Wilson, que faltou mais de 5 treinos, talvez não esteja um compromisso tão grande com a equipe do CSA. Não é um grande jogador, não é hegemonia dentro do clube. E aí você perde um pouco do controle do elenco e abre as portas para que outros jogadores possam fazer isso. E que no momento em que for punir o jogador, faz, peraí! Mas o joiço fazia isso e você colocou ele dentro do grupo de novo, o que eu não posso fazer? E aí vai ficar a pergunta para o presidente, para quem assinou a volta do joiço. E aí se o cara é diferenciado, o cara fala, porque ele faz o que você não faz. Mas no caso do joiço isso não se aplica. Tem qualquer um. O que é que ele fez? Sim. Não tem nada. Então é o seguinte, tira a música polêmica. Isso. Rapaz, o menino lá em cima está um rápido para cá. Parecendo sexta-feira. Está passando de jeito. É rapidinho. Olha só. Amanhã o bicho vai pegar. Não tem jeito. Jogo de volta na Copa do Brasil, CRB e São Paulo. E dessa vez o tricolor paulista vai passar mal. Está aí na tela para vocês. Bota na tela. Um confronto como esse. Emerson, CRB e a equipe do São Paulo. Ano passado, em 2014, salvo engano, a equipe do CRB venceu a equipe do São Paulo por 2x1. E agora nessa oportunidade, se fizer um placar por 2x0, já tem uma vantagem de levar para os pênaltis. E aí tem um grande goleiro, tem uma torcida ao seu lado. E até a mentalidade do jogador do São Paulo estar levando por 2x0. Um jogo que está praticamente decidido para eles. Isso muda a cabeça do jogador e isso favorece a equipe do CRB. Você acredita que ainda tem chance do CRB de passar dessa fase? Não, não acredito. Em uma condição normal de temperatura e pressão, o São Paulo vence o jogo de novo. Agora, e aí, Júnior? Precisa ficar claro. Primeiro que o São Paulo demitiu o seu treinador, Dorival Júnior. Sim. O Diego Aguirre. Agora Aguirre. Ele não deve ficar no banco de exército, mas deve acompanhar o jogo. E o São Paulo, a exemplo do CRB, não vem fazendo bons jogos. Ele discutiu muito ontem aqui sobre a performance e o resultado do CRB, sobre o técnico Mazola Júnior. Eu, particularmente, acho que o resultado sempre tem que vir em primeiro lugar. O CRB vem tendo resultado. Só que dentro de campo, o CRB não vem fazendo bons jogos. E numa partida, e num jogo, contra a grande equipe que é o São Paulo, isso é fatal. Você fazer um jogo ruim contra o Santa Cruz, contra o CSE do Palmeiras do Zílio, você chega uma hora lá que você pega e resolve. Mas contra o São Paulo, isso não funciona. Tanto é que o CRB não fez um bom jogo em São Paulo, principalmente no que se refere ao primeiro tempo. O São Paulo fez os dois gols lá no Morumbi no primeiro tempo e poderia ter feito mais. No segundo tempo, em certo momento, o CRB até que igualou as ações. O Neve perdeu um gol no cruzamento muito forte, feito dentro da pequena área. Ele acabou vacinando e poderia ter diminuído. Pelo volume que aconteceu no jogo, pelo que o São Paulo apresentou e o placar, não diz o que foi o jogo. O placar de 2x0 condiciona que o CRB entre forte no jogo amanhã. Tenha totais condições de passar de fase. Aprontar para cima do São Paulo. O que eu lhe respondi, o que você me perguntou, é que eu não acredito porque o São Paulo tem mais poder de investimento, tem mais time, tem mais camisa e tem... O CRB não vai encontrar no São Paulo quem encontra nas outras equipes. Quem tem que jogar mal e garantir o resultado. O jogo de amanhã não funciona. Por isso que o CRB precisa ter uma outra estratégia. Mas olha entrar com essas estratégias que ele vem fazendo. Que para o Campeonato Alagoano, para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil, até agora deu certo. Para amanhã não funciona não. É justamente isso que eu estava falando ontem. Comentei isso aqui. E acho que a equipe do CRB, os resultados vêm acontecendo, porque vêm em confronto com as equipes que têm um futebol muito pequeno. E quando você enfrentar outras equipes que têm um futebol maior qualificado, com maior estratégia, com maior investimento, isso é fato que vai acontecer e que o CRB não vai ganhar assim com tanta facilidade como vem acontecendo os resultados. O bom futebol, a sequência do bom futebol é a sequência também dos bons resultados. E de vez em quando os resultados acontecem e o bom futebol não aparece. E o CRB vai ter que amanhã, se quiser passar do São Paulo, jogar um bom futebol que ainda não está jogando e também ter um bom resultado contra a equipe do São Paulo. Ali é útil ao agradável. Vencer e convencer o que o CRB ainda não fez esse ano. E agora contra a equipe de ponta no cenário do futebol brasileiro. São Paulo, Júnior, não vive um grande momento. Concordo, São Paulo não vive um grande momento. Passa por dificuldade, mas tem jogadores que se estiverem um dia iluminado, uma noite inspirada, podem acabar com todo o jogo. E num jogo como esse, você vai condicionar dois aspectos. O primeiro é a premiação bicho, que é gordo. E o segundo é a semelhante contra o São Paulo da vitrine. Para esse jogo, para esse grupo, melhor dizendo, do CRB, você vai considerar só o aspecto do bicho. O CRB deve ter, naturalmente, uma premiação gorda. Caso garanta a classificação para a quarta fase, fase que o CRB nunca chegou na Copa do Brasil. No quesito de você aparecer, jogar com a grande equipe, não se enquadra para o CRB, porque esse grupo do CRB é um grupo cascudo, com jogadores experientes. Jogadores que têm currículo, sim. É um time no papel forte, que vem conseguindo resultado. Agora, essa fortaleza do grupo, amanhã, mais do que nunca, precisa entrar em campo. Porque contra o São Paulo, não se aplica, não. Você está dando essas vaciladas, que as outras equipes não conseguem converter. E você pega numa estocada que vai, num contra-ataque, consegue fazer o gol, ganhando de 1 a 0. Por exemplo, como o CRB gol do CSA, fez um gol. E ponto. Mas ganhou o jogo e o que vale é o resultado. Mas fazer com o São Paulo uma performance como aquela, por exemplo, do Clássico, que foi o principal jogo, digamos assim, da temporada, não funciona. O CRB não ganhou o jogo. Outro fato importante, que a gente também vai bater nessa tecla aqui, eu convoco você, torcedor regateando, tem que lotar o estádio Repelé. Tem que fazer uma festa muito bonita, ir lá comparecer, gritar o nome da nação e empurrar o São Paulo. Isso pode ser a grande diferença da partida de amanhã. Eu acredito sim, como o Emerson falou, a probabilidade é sim do São Paulo passar. Mas o futebol, amigo, já vi cada coisa plantar. E quando você tem, como o Emerson falou, um bicho gordo, a motivação, isso tem um diferencial muito grande. E vamos torcer para que, enfim, amanhã, que o CRB consiga jogar um bom futebol, representar também uns gols dentro da equipe do São Paulo e assim avançar de fase, fazendo um avanço inédito na história do futebol do CRB. Quem sabe esses jogadores não vão entrar para a história nos livros do CRB, avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. Fato esse, como o Emerson falou, que o CRB nunca conseguiu. Vamos torcer para que a gente consiga dar esse empurrãozinho junto com o CRB. A TV Ponta Verde está junto com você. É o representante no futebol alagoano na Copa do Brasil. E a gente torce para que, sim, o futebol alagoano, cada vez mais, avance de fase e dê alegria para todo o povo alagoano e vendendo alagoas para todo o Brasil. Meu passa, estamos juntos. Você vai estar no Repelé amanhã, né? Amanhã estarei lá no Repelé. E a galera vai estar lá também apoiando. E eu acredito. Ó, vai lá, bota a hashtag lá. Eu acredito, porque eu também acredito. Eu acho que com força de vontade. São 11 contra 11. Tudo pode acontecer. E São Paulo, meu irmão, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Amanhã, estamos juntos, trazendo a escalação do CRB, a escalação do CSA, que vai para o jogo de mais tarde. E fé em Deus, na quinta-feira, a gente vai estar com um resultado super positivo para os times daqui da capital. Forte abraço, Sabrina. Até amanhã. Ah, antes, um abraço para o grupo Red Bull. Enfim, me adicionaram lá no grupo. Não cai de corneta. Ficavam falando de mim o tempo inteiro. Agora eu estou aí no grupo. Quero ver falar de mim agora. Um abraço para todos os componentes do grupo Red Bull aí no WhatsApp. Forte abraço e até a próxima. Sabrina, com você. Júnior, muito obrigada pelas informações. Emerson, obrigada pela participação. E você pode rever todo o JD no nosso site, tv.verde.tv.br, o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, a emissora do Sistema, a opinião termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.